No vídeo anterior, definimos a nossa variável aleatória x como sendo o número de caras que obtemos depois de lançar a moeda ao ar 5 vezes, sendo uma moeda não viciada. Depois, calculamos as diferentes probabilidades para esta variável aleatória assumir valores diferentes. Vamos reescrever isto aqui. A probabilidade de obtermos exatamente uma cara, ou melhor, zero caras... Bem, na verdade, vamos começar por aqui. A probabilidade de não obtermos nenhuma cara, e isso é o mesmo do que obtermos 5 croas, calculámos como sendo de 1 em 32. Calculámos a probabilidade de sair exatamente uma cara que era de 5 32 aves. A probabilidade de sair em duas caras, a probabilidade da nossa variável aleatória ser igual a 2, era o quê? Acho que era 10 32 aves. Sim, era 10 32 aves. Ou seja, 5 16 aves. 10 32 aves, que é igual a 5 16 aves. A probabilidade de obtermos 3 caras é igual ao mesmo. 10 32 aves, que também é igual a 5 16 aves. Isto faz sentido, porque a probabilidade de obtermos 3 caras é a mesma do que a probabilidade de obtermos 2 croas. A probabilidade de obtermos 2 croas será realmente igual à probabilidade de obtermos 2 caras. Finalmente, ou quase finalmente, a probabilidade de obtermos 4 caras, que é igual a 5 32 aves. Também faz sentido, porque a probabilidade de obtermos 4 caras é a mesma do que a probabilidade de obtermos uma croa, certo? Sair uma croa é o mesmo do que sair uma cara. Portanto, este é o motivo para estes números serem iguais. Por último, a probabilidade de obtermos em todos os lançamentos as 5 caras é o mesmo do que não obtermos nenhuma croa. É 1 32 aves. A probabilidade de não obtermos nenhuma croa é igual à probabilidade de não obtermos nenhuma cara. Assim, vamos desenhar isto. Vamos desenhar a nossa distribuição de probabilidades. Vamos desenhar o eixo dos x. Está muito fininho. Vou fazer com uma cor diferente. Muito bem. Agora vamos tentar desenhar o eixo dos y. Está quase. Muito bem. Quais são os diferentes valores que nos interessam para as nossas variáveis aleatórias? Reparem que é um conjunto de valores discreto. Este é um conjunto de valores finito. O conjunto de valores que a nossa variável aleatória pode assumir. Esta foi exatamente a nossa definição de função de variável aleatória, não foi? Esta variável aleatória mede o número de caras após 5 lançamentos. Não podemos ter aqui um número infinito de valores. O nosso valor pode ser de 0 a 5 e não pode ser um número não inteiro. Mas o que é importante perceber é que existe um número finito de valores que esta variável aleatória pode ter e essa é a razão de termos uma distribuição de probabilidades discreta. Muito bem. Então, a probabilidade... Vou só escrever o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esta é a nossa variável aleatória x. Este é o número de caras em 5 tentativas. Vamos desenhar primeiro os valores mais altos. Vejamos. Os valores mais altos estão todos aqui. 10, 32 avos. Esta é a probabilidade de 2 e 3. São iguais. Vamos desenhar um pequeno gráfico de barras. Então, 2 e 3. Digamos que aqui temos 10, 32 avos. Vou desenhá-los como as barras mais altas, porque são os valores mais altos. 2 e 3 atingem 10, 32 avos. Afinal, deixem-me desenhar isto de um modo um pouco diferente. Vou fazer isto de modo a tocarem-se. Então, digamos que 2 está aqui e depois desenhamos o 3. O 3 também está aqui. Já está. Muito bem. Qual é a probabilidade de obtermos 1? Era de 5, 32 avos. Portanto, metade destes valores. Estes devem ter a mesma altura. Portanto, é 5 sobre 32. Deve ser algo assim. É o mesmo do que ter 4 caras. Então, é mais ou menos assim. Vamos partir do princípio de que este 4 está aqui embaixo. A probabilidade de ter 0 ou 5 é a mesma coisa. É 1 sobre 32. Então, isto vai ser 1 quinto desta altura. Vai ser algo parecido com isto. Digamos que esta última é para 5. Desenhar isto é mais fácil. Vai ficar mais ou menos assim. Muito bem. Isto é para 5 e isto é para 4. Este aqui é 10 sobre 32 ou 5 sobre 16. Este é 5 sobre 32. Este aqui é 1, 32 avos. Acabámos de desenhar uma distribuição binomial de probabilidade. Esta é uma instância particular de uma distribuição binomial de probabilidade. Na verdade, ao tendermos para um número infinito de valores, ao tendermos para um contínuo, aproximamos-nos da famosa curva de sino, de que já ouviram falar, e que se parece com um sino. O que se parece com isto? O que se parece com isto? Se for buscar o Excel e, em vez de dizer o número de caras que obtivemos em 5 tentativas, se fizéssemos isto como sendo o número de caras em 5 milhões de tentativas, estas barras aproximar-se iam umas das outras muito mais e veríamos que isto ficaria cada vez mais parecido com a curva de sino. Esta é uma distribuição muito importante. Primeiro, porque descreve muitos processos aleatórios. Mas também é muito importante para a estatística em geral, porque muitas vezes em estatística não conhecemos o mecanismo fundamental que gera uns determinados resultados. E simplesmente partimos do princípio de que há uma quantidade enorme de fenómenos aleatórios que ocorrem. E estamos a considerar que os nossos resultados são a soma de várias causas que atuam e acontecem de forma aleatória. Então, partimos do princípio de que, neste caso discreto, existe uma distribuição binomial. Depois, nos vídeos seguintes, mostrar-vos-ei os casos contínuos, que se chama distribuição normal. Isto é realmente importante. Por vezes as pessoas partem de certos pressupostos errados e este é provavelmente o que tem consequências mais negativas, especialmente no ambiente financeiro. Bem, às vezes partem do princípio de que alguns processos têm uma distribuição binomial ou normal, quando na verdade não têm. Porque se partirmos do princípio de que algo tem a distribuição de que vos falo, então as probabilidades destes extremos serão relativamente baixas. Mas se a distribuição for algo assim... Não quero avançar muito depressa nesta matéria, mas a ideia geral é esta. É importante compreender os pressupostos que fazemos quando alguém nos diz para partirmos do princípio de que se trata de uma distribuição normal. Posto isto, ficam a saber porquê isto acaba por ser importante no futuro. Vamos pensar melhor nisto, só para fazermos uma espécie de revisão do que já estudámos. Por que chamamos a isto distribuição binomial? Bem, quando atiramos as 5 moedas ao ar, ou quando lançamos 5 vezes a mesma moeda, obtivemos um arranjo arbitrário de caras e croas. Em cada arranjo de caras e croas, acho que podemos dizer isto assim, este é um deles. Em cada um deles, temos exatamente a probabilidade 1 em 32. Na verdade, existem exatamente 32 maneiras de desenharmos aqui as combinações de caras e croas. Cada uma destas tem a probabilidade de 1 em 32. No vídeo anterior, perguntámos qual a probabilidade de obtermos exatamente duas caras? Perguntámos essencialmente quantas destas situações, acho que podemos dizer assim, quantas destas permutações possuem duas caras. Contámos-las e concluímos que 10 delas possuem duas caras. E é por isso que a probabilidade foi de 10 em 32. Uma maneira de resolvermos isto é, por exemplo, se dissessemos duas caras. Num dos 5 lançamentos, pode sair a primeira cara. Depois, num dos restantes 4 lançamentos, pode sair a segunda cara. De seguida, e não nos estamos a importar com ordem. Portanto, não nos preocupa se a cara 1 ocorreu no primeiro lançamento e a cara 2 ocorreu no segundo lançamento, ou se foi ao contrário. Então, dividimos por 2 e concluímos que era o mesmo do que 5 fatorial. Vamos fazer isto pelo código de cores. Esta parte é o mesmo que 5 fatorial sobre 3 fatorial. Depois, isto é o mesmo que 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Vamos escrever isto. Em geral, a probabilidade de x ser igual a n, e este x foi definido como uma variável aleatória que representa o número de caras que vão sair em 5 lançamentos da moeda ao ar, é igual a 5 fatorial a dividir por n fatorial. Neste caso, era 2. 2 era o nosso n. O que nós estamos aqui foi a probabilidade de obtermos exatamente 2 caras. vezes 5 menos n fatorial. Encorajo-vos a rever esta matéria, porque ela é realmente importante. E encorajo-vos a rever os vídeos da secção sobre probabilidades, sobre coeficientes binomiais, e sobre todo o tipo de problemas que envolvem lançamentos de moedas, porque acabam por ficar a perceber isto melhor. Se já tiverem visto estes vídeos, ou se já tiverem alguma experiência com isto, verão que esta fórmula é um coeficiente binomial. Para dizer a verdade, até tenho aqui um vídeo que explica porquê que se chama coeficiente binomial. Porque estes coeficientes surgem quando multiplicamos os binómios. Os binómios são algo assim. Se temos x mais y e os multiplicamos por eles próprios, e levando-os a diferentes poentes, os coeficientes tendem a ser fórmulas iguais a esta. Temos um vídeo inteiro sobre isso e sobre o porquê de funcionar assim. É por isso que lhes chamamos coeficientes binomiais. E é por isso que lhes chamamos distribuição binomial. Outra forma de escrevermos isto é de 5 escolhemos n. O que estamos aqui a fazer? Bem, temos 5 lançamentos e escolhemos 2 dos lançamentos para serem caras. Ou, neste caso, temos 5 lançamentos e escolhemos n dos lançamentos para serem caras. Portanto, isto diz-nos-á quantos acontecimentos diferentes satisfazem os nossos arrequecidos. Depois, qual é a probabilidade de cada um deles? É 1 sobre 32. É por isso que lhes chamamos distribuição binomial. Cada um dos valores das probabilidades, correspondentes a cada um dos valores da variável aleatória, pode ser calculado usando os coeficientes binomiais. De qualquer modo, já percebi que estamos novamente sem tempo. Não se preocupem, queremos fazer muitos mais exemplos com esta temática, pois gostava realmente que dominassem a distribuição binomial antes de irmos para a distribuição normal. Até breve!